Duelos heróicos na areia escaldante do deserto, estrategistas brilhantes e guerreiros que nos lembram os antigos cavaleiros. Foi a luta entre o temido e respeitado Afriacorps do Marechal de Campo Erwin Rommel e os Desert Hats do General Bernard Montgomery. Adolf Hitler hesitou por muito tempo em intervir no teatro de guerra do norte da África. Seu foco principal em 1941 era a tão esperada invasão da União Soviética. No entanto, ao sul do Mediterrâneo, o exército italiano que havia atacado o Egito em setembro de 1940 estava cada vez mais em apuros. As forças britânicas invadiram a colônia italiana na Líbia em uma contra-ofensiva decisiva. A reputação do ditador italiano Benito Mussolini, aliado de Hitler, estava em jogo. Assim, em 12 de fevereiro de 1941, Hitler enviou um de seus melhores comandantes em apoio aos italianos. Erwin Rommel desembarcou em Trípoli e assumiu o comando das forças alemãs, marcando a fundação da lenda que logo seria conhecida como a Raposa do Deserto e seu temido e elogiado Afriacorps. 40 dias após sua chegada à África e antes do desembarque de grande parte de suas forças, a Raposa do Deserto atacou. Com a Blitzkrieg, os alemães recapitularam Sirenaica e a fortaleza de Trobruck. Dentro de três semanas, o Afriacorps avançou cerca de 800 quilômetros à leste da fronteira com o Egito. Rommel foi promovido ao posto de Marechal de Campo por sua ousadia e sucesso. Por um longo tempo, Hitler considerou a África meramente como um local secundário da guerra. Portanto, apenas uma pequena parte do exército alemão foi destacado para lá. No entanto, a chamada Campanha da África teve um papel significativo na propaganda alemã. A luta no norte da África ofereceu a Goebbels, o ministro de propaganda do Reich, um cenário ideal para sua máquina de propaganda. A nação romântica de Rommel e seu Afriacorps, trovejando pelo deserto sob um sol africano com divisões Panzers, era muito mais atraente para o público em casa do que as extensões sombrias da União Soviética. Mas nem mesmo as tropas estrategistas e mais talentosas podem lutar sem suplementos e mão de obra suficientes. Não demorou muito para que os britânicos se recuperassem no norte da África, graças a um fluxo massivo de novos tanques, reforços e um novo comandante. O general Bernard Montegomeri tinha o dobro de homens e tanques em comparação com o temível Afriacorps. Em 2 de novembro de 1942, tropas britânicas da Commonwealth romperam as linhas alemãs, anunciando um momento decisivo na segunda batalha de El Alamein. Essa derrota não apenas esmagou as esperanças do retorno de Afriacorps, mas também foi o começo de uma briga irreconciliável entre o Führer e seu ex-general Estrela. Após a derrota em El Alamein, foi apenas uma questão de tempo até os aliados aniquilarem completamente o Afriacorps. Em 8 de novembro de 1942, durante a Operação Tocha, tropas anglo-americanas desembarcaram no Marrocos e na Argélia, resultando em uma guerra de duas frentes na África. Apesar de muitos contratempos nos Estados Unidos, isso tornou a situação no teatro de guerra africano mais difícil para as tropas alemãs e italianas. A Alemanha e a Itália transferiram mais tropas para a Tunísia, onde as divisões blindadas e a infantaria haviam se retirado. Dada a situação desesperadora, os soldados alemães e italianos capitularam de 12 a 3 de maio de 1943. Como resultado do fracasso em levar essas forças de volta à Itália a tempo, 150 mil alemães e cerca de 125 mil italianos foram presos. Para os bravos homens do Afriacorps, a guerra acabou. Seu comandante Erwin Rommel havia sido chamado de volta à Alemanha antes da rendição, para salvar sua reputação de invencibilidade. Seus homens acabaram passando o resto da guerra em campos de prisioneiros. Sua derrota marcou o fim de uma lenda. E assim termina mais um vídeo de Forças Mundiais Militares e seus fatos. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. E não se esqueça também de ativar o poderoso sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou Claudinei e te desejo um excelente dia. E ativar o meu coração... E ativar o meu coração... E ativar o seu ativar o seumãosition. E ativar o meu coração... Dígικamente aí.. DígTO